Fala aí rapaziada do nosso canal Fogão Rieke Tchalvinegro, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para falar da goleada do Botafogo 5x1 em cima do Juventude, os gols do Fogão marcados pelo Júnior Santos, Tiquinho Soares, Danilo Barbosa, Savarino e o Jacó Montes, 5x1 para o Fogão e o Botafogo chegando aos 6 pontos aí na competição em 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota e o Arthur Jorge aí né, já mostrando o serviço pessoal, porque o Botafogo hoje jogou diferente da forma que vinha jogando jogou muito bem desde o início da partida. Antes de soltar o vídeo trazendo debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fogão, tudo do Glorioso você encontra aqui no nosso canal Fogão Rieke Tchalvinegro. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta no meio de semana e o Botafogo do Arthur Jorge venceu, goleou e o técnico falou Tivemos muitos momentos do jogo com uma boa atitude comportamental, sei também que foi mais, não diria fácil mas tornaram as coisas mais acessíveis o facto de fazermos gol muito cedo, o primeiro e o segundo depois ficarmos em vantagem numérica também ajuda naturalmente. Tivemos esse ascendente perante o adversário mas que também me parece que, e justamente não tenha sido só pelo facto de termos ficado em superioridade numérica até porque até lá tivemos um bom desempenho, uma entrada muito forte em campo, uma entrada forte da equipa a querer demonstrar desde logo aquilo que queria, portanto uma vitória satisfeita por aquilo que fizemos em termos de três pontos, da conquista de três pontos, não é mais do que isto. Serve também para poder motivar os atletas porque dentro de um processo que estamos a construir e se o fizermos em cima de vitórias vai tornar tudo mais fácil e seguramente mais motivação e a confiança traz este tipo de resultados a todo o elenco. Hoje quando o jogo terminou, Dona, eu ouvi na redação, foi o melhor jogo do Botafogo no ano? Claro. E foi. E foi, né? Porque, ah, mas teve uma aurora, mas uma aurora convenhamos, né? É, e venceu o Juventude que na última rodada, por exemplo, ganhou do Corinthians, né? A equipe que fez um bom campeonato gaúcho e o início avassalador do Botafogo, né? Fez os dois gols, né? Conseguiu construir uma vantagem, mas não pisou no freio. Né? Ele formando um 4-2-4, o Arthur Jorge, o time pressionando bastante para recuperar a bola e um time muito vertical, com muita velocidade. Ele abriu o Jefinho pela esquerda, o Júnior Santos pela direita, né? Voltando a atuar bem o Júnior Santos. Muito bem, né? Fazendo gol. O Savarino com muita liberdade para circular, fez um golaço de falta. A gente teve na semana passada um golaço de falta do De La Cruz. Agora o Savarino fazendo mais um golaço de falta, que é algo raro hoje em dia, né? Dentro do Campeonato Brasileiro. O Tiquinho ali como referência e principalmente a dupla de volantes, muito bem. O Marlon ficando mais como primeiro homem de meio campo e se destacando novamente depois de todo o embrólio, de toda a perseguição que ele teve por parte da torcida, né? Porque ele era um símbolo da última temporada e vai ficar, vai sair, vai ser negociado. Ficou e jogou muito bem. E principalmente o Danilo Barbosa. Isso foi interessante porque o Arthur Jorge está dando muita liberdade para esse segundo volante pisar na grande área. Chegar com um elemento de surpresa. Então, em vários momentos, o Botafogo está atacando com cinco. Para gerar superioridade. Então, assim, foi um jogo do glorioso ligado, convencendo, produzindo ofensivamente, né? Defensivamente também, tirando ali o mole no golo do Danilo Bosa. Foi um jogo equilibrado, o Bastos muito bem. É um jogador com histórico de futebol europeu, né? Ex-Lásio. Então, assim, a gente já está vendo uma identidade para esse início de trabalho do Arthur Jorge. E ele falou sobre a questão do comportamento. Acho que esse é o que o torcedor fica um pouco mais animado. Um time agressivo, um time mais competitivo, um time mais concentrado que hoje passou o carro no Juventude. Se eu não estou enganado, o desenho é o mesmo desde o primeiro jogo do Arthur Jorge, certo? Sim. Sem frutos até hoje. É a primeira vez que a coisa acontece em termos de, como o Tite disse, desempenho mais resultado, certo? No primeiro tempo contra o Atlético-NN, sim, foi um ensaio ali interessante. A vitória protocolar ali. No primeiro tempo funcionou relativamente bem. Hoje foi a melhor versão, né? Aplauso a ele por insistir, porque hoje, em casa, contra o Juventude, na situação anterior, tinha pouca gente no Newton Santos, estádio, torcedor, não é que tenha virado as costas ao seu time, mas não dá para ir em todo jogo, é complicado. E quando o time não responde, muitas vezes você compreende, né? O torcedor não está animado. E aí a coisa fica assim. Agora, em casa, Campeonato Brasileiro, Juventude, Botafogo, precisando mostrar serviço no sentido de pontuação, mérito do técnico por insistir no desenho com o qual ele vem trabalhando desde o início, porque senão o Botafogo não vai a lugar nenhum. Se ele começar por causa de atuações, não necessariamente ruins, mas resultados ruins, a duvidar das suas convicções e mudar por causa de uma pressão aqui ou de uma outra ali, ele descaracteriza completamente o que ele está pensando em fazer. E o que a gente cobra é a palavra que o Donan acabou de mencionar. Times que saibam o que querem. Times que mostrem aquilo que eles desejam fazer e como. Então, ao insistir com o desenho, esse técnico, o Arthur Jorge, mostra que ele sabe o que quer. E os jogadores do Botafogo responderam bem hoje. Ah, teve expulsão, Juventude ficou com um a menos. É uma circunstância do jogo. Hoje o São Paulo ganhou contra nove no segundo tempo. E nem por isso é uma atuação menos boa, né? Não funciona desse jeito. Então, que bom que o Arthur insistiu no desenho, os jogadores responderam. Quem foi ao estádio viu provavelmente a melhor atuação do Botafogo. E as coisas podem, a partir daí, melhorar. E para mim, desculpa, o jogo foi decidido nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo. 11 contra 11, inclusive. Antes da expulsão do Lucas Freitas, o Botafogo era superior. E como o Arthur Jorge conseguiu melhorar o desenho na execução. A execução da pressão que o Botafogo fez lá na frente. Praticamente sem treino, né? Porque ele joga. É, vai jogando, vai pegando a prática. Mas foi um Botafogo que conseguiu anular o que o Juventude fez de melhor contra o Corinthians. Parecia o Botafogo do Luiz Castro na melhor versão em alguns momentos, no primeiro tempo. É? Pressionar, recuperar a bola e... Mas e qual foi a grande virtude do Juventude contra o Corinthians? A pressão bem coordenada. O Botafogo, com a intensidade, não deixou o Juventude achar a hora certa de pressionar. O Juventude ficou perdido porque o Botafogo acelerava muito as jogadas. Então, pegou um time moroso no meio da semana, com dificuldade de criação. E aí foi bem. Explorou as falhas. O Roger Machado insistia nessa pegada lá na frente contra o Botafogo. Tentou fazer, mas não conseguiu por méritos do Botafogo. E o Botafogo foi quem conseguiu não só aditar o ritmo com a bola no pé, mas quando não tinha, pressionava para recuperar rápido. Então, foi uma execução perfeita contra um time que certamente foi para o Newton Santos com a ideia de fazer isso. Tentar surpreender o Botafogo lá na frente. Mas o Botafogo não ofereceu essa possibilidade para o time do Roger. E aí, eu concordo plenamente com o André. A expulsão entra no contexto de um time com esse volume. Um time que não deixou o Juventude respirar em campo. E, naturalmente, o Roger Machado teve de sacrificar o Nenê. E aí já desconfigura a formação para repor o Lucas Freitas com o Rodrigo San, perdendo um zagueiro. Então, naturalmente, foi algo condicionado pela postura do Botafogo, que foi muito positiva, principalmente nos 20 primeiros minutos. O Jorge não tinha por que mudar. A derrota, vamos falar de resultado, a derrota para o Cruzeiro, aqueles 3x2, ele fez um jogo de igual para igual, fora de casa. Sim. Aconteceu do Cruzeiro fazer o terceiro gol, o último lance do jogo, mas o Botafogo atacou muito naquele jogo. E o DNA desse Botafogo parece ser muito ofensivo. Basta lembrar os nomes que o Donan lembrou. Parece que casa com a ideia do Arthur Jorge. Quem tem todos esses jogadores do meio para frente, por que vai fazer diferente? O desenho é o melhor uso do elenco. É muito claro, faz total sentido. Fora isso, é desperdício. E você tinha, por exemplo, hoje o Luiz Henrique no banco. Foi a grande contratação. Mas a entrada do Savarino, a liberdade que ele teve para circular, pela direita, por dentro, pela esquerda, e sendo muito importante para o time ter até um estilo de jogo mais criativo quando tinha posse de bola, não só por conta do golaço, deu certo. O Luiz Henrique está aquém ainda, está abaixo. Mas o Luiz Henrique parece poupado, até pela sequência. Pode ser. É porque eu ainda acho que ele está abaixo, naturalmente. Ele tem um potencial muito grande. Você tem aí uma rodada também de Libertadores pela frente. O Júnior Santos. Eu gosto mais do Luiz Henrique jogando pelo lado direito. Hoje a gente viu o Júnior Santos muito bem de novo pelo lado direito. Com o Tiquinho ali como 9 e o Savarino. Eu acho que está muito nessa questão da insistência de um padrão de jogo. E hoje a gente viu a evolução dessa insistência. A melhor versão do Botafogo do Arthur Jorge. Vamos ver como é que vai ser agora daqui para frente. O Arthur Jorge mexe em nomes, mas ele não mexe no desenho. Contra o Atlético Goianiense, não entrou o Tiquinho jogando. É verdade. Foi o Matheus, né? É o Matheus que se machucou. Vamos fazer um intervalinho. Então está aí pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Onde os comentaristas debateram aí a goleira do Alvinegro. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Fogão React Alvinegro.